Quem vê a Liz de oito meses brincando assim, confortável e fazendo bagunça, nem imagina que ela hoje veio para uma das primeiras consultas ao dentista. Os pais, o editor Israel e a digital influencer Sonja Chacon se atentaram para a higiene bucal da Liz, ainda recém-nascida. Sempre tive, que foi na verdade uma coisa que eu já comecei desde a gravidez comigo, né? Então quando ela nasceu eu acabei tendo essa preocupação por resultados de cuidado que eu não tive. Então assim, a Liz me acompanhou desde o início, explicou como fazer todo o procedimento. Nos primeiros meses a gente percebe que por causa do leite materno a linguinha do bebê fica muito esbranquiçada. Então eu utilizava gases com água mesmo e aí agora começou a fase dos dentes, né? Então a gente percebe que é bem mais fácil. A dentista Lidione Vanderlei, que tem uma clínica especializada no atendimento para crianças, é quem acompanha a Liz. De acordo com ela, é importante o cuidado mesmo antes do bebê chegar. A nossa orientação é que a gente comece com a gestante. Muita gente pensa que é quando o bebê vem, né? É a nascer e já tem dentinho. E não, gente. A gente pede para essa consulta ser feita uns quatro meses antes da gestante dar a luz. Porque a gente consegue fazer uma avaliação da gestante, né? Sobre o que ela precisa de saúde bucal e o que é possível ser feito. E também orientar nesses primeiros dias. Porque nesses primeiros dias é difícil ela sair de casa para ir procurar um dentista, né? Então a gente faz essa orientação antes do nascimento do bebê, ainda com a gestante. Ainda de acordo com a doutora Lidione, é essencial que você que é mãe e é pai em casa, que tem um recém-nascido, tenha em casa um kit como esse. Ele acompanha diversas fases da escovação da criança até um ano de idade. Essencial para facilitar a hora que muito pai sofre. A hora da escovação. São os massageadores de gengiva, limpadores de língua, dedal para escovação e uma escova com poucos pelos e um cabo longo. O que facilita na hora da escovação. E manter a prática sempre lúdica é o mais importante. E é muito natural que no início a criança não aceite, não faça como a Liz abre e tudo. Mas para chegar nessa fase foi um longo período. Então também há dias que mesmo eu fazendo, ela não quer abrir. Então assim, tem que ter paciência e insistindo que ao tempo ela vai ver que é algo divertido, natural. Tem que ser feito com paciência, é uma brincadeira, não é colocar. E hoje tem muitas alternativas, né? Tem até ali, deu até de presente para a gente, é tipo um coelhinho que dá para você fazer e utilizar assim no dedo. Então é sempre tornar algo diversão. Então isso para ela hoje já é algo natural, né? Então é bom que você vai treinando e quando chegar nessa fase é mais fácil para os pais. Os pais ainda têm muitas dúvidas em relação às dores e incômodos que os bebês sentem nas gengivas. Via de dor, cada um tem o seu e na criança também. Então assim, tem criança que passa nessa fase super bem porque ela tem resistência à dor, à irritação, a essa coceirinha ou qualquer uma dor que esteja causando essa erupção. Mas tem crianças que realmente a gente sabe que ela sente mais. Mas para isso tem os produtos corretos, a gente pode fazer uso dos fitoterápicos, dos de farmácia também. Então assim, procura o dentista, o dentista orienta, verifica e já faz toda a indicação correta para aquela mãezinha para não passar sofrendo nessa fase que é tão linda, né? De nascimento dos dentinhos. O importante é manter a prática e quando for ver a criança já vai se acostumando e a escovação vai deixar de ser obrigação e virar diversão.